Música Equipa Telemor, ralo socialização, ba estudante Universidade da Paz, Conabá, digitalização. Companhia Vitel Grupo Telemor, existe Tina Sanulo Ona e Timor-Leste, ralo investimento e serviço digital, ba telecomunicação nian. E a Tina Ringruazia, companhia Vitel Grupo Telemor, ralamos acordo com a Universidade da Paz, ato sai parceria e a área de telecomunicação, ralo facilita a estudante Sira. E a segunda semana, companhia Vitel Grupo Telemor, ralo socialização, ralo faz informação, ba estudante Sira, conabá, área de digitalização, no telecomunicação. A minha missão é fazer o serviço digital Sira, telecomunicação, ba em Mahoto. Também, a minha missão é continuar na FAT, e a Timor-Leste, a minha cara, lhe beneficio, ba diretamente, ba escola One Sira, a minha missão é continuar na FAT, agora no mundo digital, mundo digital, bota tudo lá, e a digital, e a estudante, a minha missão, na futura na União, precisa apoio rumo ao empreendedor Sira, também, a minha missão é, pode promover bônus para a estudante Sira, a sua missão é, sim, bônus, promoção no telemor, pode Sira, pode utilizar, para a sua atividade, comunicação, na sua união. Vice-diretor UMPAS Assunto Cooperação, Luiz Pereira Cardoso, aprecia a companhia Telemor, que facilita a uma Sira durante a área de telecomunicação. A minha aprecia teve a cooperação no Telemor, também, o programa Barak Mayané, e ajuda a minha estudante Sira, e o programa Barak Mayané, que se realizou agora, e a nova aplicação online, e a faculdade de Ciências Sociais e Humanas, para o programa MESCOLA, e a nova aula de estudante Sira, e a nova aula de docente Sira, pode usar online, e a nova aula de materia Sira, para o sistema de estudante Sira. A Universidade da Paz, e a Faculdade de Enem, composto-se de Faculdade de Ciências Humanas, Tecnologia Agrícola, Saúde Pública, Engenharia, Economia no Direito. Total docente, no funcionário da Universidade da Paz, Hamutuk Atos Lima, o total estudante, Hamutuk Rionsanuluresin, NBCE Ativu Gela, Abraham Rall, Zayma dos Santos, Zayma dos Santos, Obrigado.